Música 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 Animação, jurado, animação, minha gente Animação, jurado, animação Música 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 Vem muito feliz, muito bom. Ela vai partir. E aí, a frente. Lá as meninas. Óbvio! Vinhos cocais remotórios. São cocais de pena de condomínio. E aí, já foi o ponto da troca? Está? Dê troca! E aí, precisa defender... Na faca dela da Tônia. A linda a essa dicas. Da França. Onde as apresentações. Veja a sua vela. Ei, vacilão, vacilão do Jurássico, vai de volta. Ei, deixa pra tudo. Acabando! Acabando! Essa é o município de Perderão, Zé Carvalho, Zé Carvalho, Zé Carvalho, Zé Carvalho. Música É uma casa que está muito bonita nessa parada. Muita gente bonita nessa parada. Música 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 Música